Com Caio Ribeiro, com você também ligado na tela da Globo, um jogo que promete emoção, tá na garganta, tá no pente estufado de cada jogador, no último grito de incentivo antes das duas equipes entrarem. É hoje, bom dia. Bom dia, coisa favorita, tem jogadores mais rodados. Vamos à execução dos hinos. Tá tudo pronto, professor. É só apitar que a bola rola. Zero ao cronômetro, apita. Vamos nessa! A partir de agora. Paca mais à frente. Pateu o gol! Ela passou à esquerda do gol. Agora acabou não fazendo a curva que ele gostaria. Agora estava saindo mais rápido. Juntou muita força e pouca respeito no gol. Boca de cabeça. Agora esticada lá, um ataque. Hora de penteiro. Solta a bola na esquerda. Cada aberta. Saída errada. Solta a bola na esquerda. Bateu! É todo mundo puxa na frente e cria o espaço pra ele finalizar. O outro mundo puxa no gol. A bola na esquerda. O outro mundo puxa na frente e cria o espaço pra ele finalizar. Gol! Sim! Sensacional! Boa jogada de novo! Depois de muita disciplina tática, de muito profissionamento, times amarrados, e adianta o time, vai correr atrás do gol de empate. Solta a bola na esquerda. Mestica para o ataque. Abre na ponta. Tira a defesa. Jogada aberta. Vai fazer o levantamento. Tira a defesa. Abraça a bola pela defesa. Mas qual jogo distribui na esquerda? O passe é bom para fazer o levantamento. Todo tempo que ele faz a falta. Falta. E é boa. Dá até para ser chutado direto para o gol. Bateu. Bateu. É o gol. Rá de um. E o finalzinho. E o gol. E o grito de um gol empalado na garganta do torcedor. Boa jogada de novo. Uma reta final elétrica. Jogo aberto ainda. E está aí ele com ela. Boa passe. Atrás da linha da bola quase todo o tempo. O time inteirinho na defesa. A pita. Já já voltamos com o show de intervalo. Vamos sair daí. A pita ao árbitro com o primeiro toque na bola. Vamos para a segunda etapa. Está só começando o segundo tempo. Vesticula. Pede a aproximação da rapaziada ao seu lado. Bateu. Bora para o segundo. Joga na luba. Deu para chegar não, né? Ele pregou o goleiro por outro ângulo. Joga na luba. Depois do primeiro gol, ele caiu no segundo. Vira, 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 vira. Parra, vira, vira. Vira, vira, vira. Bateu! Espera pela melhor opção para dar a bola no ataque. Adiantando as peças. Desistiu, por isso tem mais tranquilidade para trabalhar lá atrás. O passe é bom. Atrás da linha da bola, quase todo o tempo. O time inteirinho na defesa. A chegada lá no ataque. Está aí ele com ela. Jogada aberta. Vesticula, pede a aproximação da rapaziada ao seu lado. Vesticula, pede a aproximação da rapaziada ao seu lado. Organiza o jogo. E falta mais um no jogo. Com um problema no joelho. Tem expulso! Tem expulso! Tem expulso! Mais uma oportunidade. Vai fazer o levantamento. Cruzamento de cabeça. Grande chance para o meu berço aí. Consegue algo melhor do que essa derrota, Marcel. Mais ninguém acompanha na jogada. Dizia que o jogo é muito em cima do Kiju, né? O que é o Kiju? É esse cara que trabalha. Vai terminar o jogo. Já esperamos o tempo perdido pelo árbitro. Pedro, não tem o tempo perdido pelo árbitro. Pois é. De virada! Transcrição e Legendas Pedro Negri